Eita novinha delícia, ela tá de barquinha de fita, ela continua a pavadeza, tá começando a letrinha, eita novinha delícia, ela tá de barquinha de fita, ela continua a pavadeza, tá começando a letrinha, eita novinha delícia. Eita novinha delícia, ela tá de barquinha de fita, 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 ela tá de barqu